É o quê? Pedrinha, que ela? Atenção, torcida tricolor! Bomba! Ok, ok! O nome do Marcelo acaba de ser publicado no Bira, e o Marcelo já pode jogar domingo! Já tá na tela! Aí, pra printar! Encha a tela aí, Bersa! É pra printar! É pra printar e botar no grupo com a palavra! Uhul! Pode botar! Uou! Pode botar! Marcelo, nome publicado no Bira, ou seja, o Marcelo já pode jogar domingo pro Rob Porto falar, domina Marcelo pela esquerda! Meteu a diagonal, Marcelo! Rob Porto, vamos torcer, né? Acreditável, né, cara? Que contratação do Fluminense, né? Já era esperado que o Marcelo poderia já estar inscrito pras semifinais, né? Mas aí o Fluminense confirma isso, né? Isso é bom pro torcedor, né? Porque dá aquele sinal de transparência, né? O clube fala, ó, a gente já pode, Marcelo vai ser contratado, há possibilidade de ser inscrito pra semifinal, que tá aí aqui na tela do Dojo da Bola. Bigode, se você fosse o Diniz, você já botaria o homem pro jogo domingo, pra rolo? Não, primeiro aí tem que ver como é que ele tá fisicamente, tem que treinar com o grupo... Se ele estiver bem fisicamente. Aí, é aquilo que você falou do Andrei, só que aí o Marcelo tá num outro patamar. Joga a camisa. Tira a camisa, entrega pra ele e fala, escolhe, você quer jogar onde? Quer jogar no ataque? Quer jogar no meio? Quer jogar na defesa? Quer jogar no gol? Se quiser jogar no gol, fica ali do lado do Fábio, não tem problema nenhum. Mas isso aí é... Esquece. É outro patamar esse cara aí. Se não jogar agora, eu acredito que ele jogue nas finais. Porque, no meu ponto de vista, o Fluminense é o grande favorito pra levar o título. E corroborando com o que o Rob falou, o próprio Mário Bittencourt falou que ele queria anunciar a contratação do Marcelo antes do jogo contra a portuguesa no Maracanã. Pra quê? Pra levar mais torcedor ao estádio. E isso aconteceu. Foram quase 30 mil tricolores no Maracanã naquela ocasião. Então, assim, hoje a gente já vai ter uma festa muito bonita pra ele no Maracanã. Ainda não vai poder jogar, mas... Porque não vai ter jogo. Mas eu acredito... Isso que eu ia falar. Você quer que faça o jogo e a gente fala pro técnico. Alô, Rubinho! Faz um catadão ali. Bota a gente. Bota o time do Donos da Bola com o Fluminense. Eu vou. Eu vou. Apesar da Copa Sérgio não ter sido tão boa... É, você foi bem mal. Mas dá pra fazer uma graça. Só pagando aqui uma informação, o John Kennedy, que estava na ferroviária em São Paulo, fez seis gols no Paulistão, já está inscrito também, já tem o nome publicado, já vai poder jogar. E assim, se alguém falar assim, ó, Marcelo vai estar em volta redonda domingo, hein? Tá no jogo, você? Não sei ainda. Não tem escala ainda. Eu e o Rob já vamos ter que chegar lá meio-dia, porque sabe que ali em volta vai estar tudo lotado, vai estar cheio pra dedéu, né, Rob? Vai estar cheio pra dedéu. A gente já tem um esquema lá de abrir um restaurante, onze e meia, a gente vai naquele restaurante aquilozinho ali perto. Então você come. Ali, ali. O Ocho estava comendo um pastel desse tamanho, dentro do estádio, Coração Valente. É mesmo? Porque a gente chegou, aí tinha que ir lá fora, mas estava cheio. Eu falei, Ocho, vamos ali. Chegamos ali embaixo, tinha um pastel desse tamanho na cantina, o Ocho foi e rebentou o coração valente. Daquele tamanho também, né? É, e não chegou a um terço do estômago dele. Olá, jovens. Olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.